Mas que galerinha da pesada, hein? Eu estou tentando fazer o Silvio Santos. Que galerinha da pesada, meu? Vamos ver aqui com o Alcino. Está bem aí, Alcino? Cansado, né? Alcino chega aqui e bate mesmo. Gente, sedentarismo. A maior prova contra o sedentarismo é meu amigo Alcino. Esse cara é o homem do skate. E aí? Gostou, campeão? Gostei. O que você tem a dizer de consideração final? Está para esse lado, não está para o outro. Você tem que chutar quando alguém está sentado em cima. Chuta para cima? Chuta, chuta. Pode chutar? Chuta aqui assim? Perdeu a graça. Gostou? Gostei. E o Flip? É. O Flip saiu, mas estava filmando para cá, não para o seu. Ah, mas se esse mano não é na imagem, eu uso. Tipo, sempre dá um jeitinho, né? Pô, rapidão, rapidão. Saideira, eu pular aquele lugar alto, você duvida? Duvido, duvido muito, duvido forte. Vocês vem comigo então agora, rapidão. Você vai pular a pé, né? Não, não, sem prank. Vamos lá, se cair, fudeu. Vamos lá, cai, caiu. Quer ver? Vamos lá, vamos lá. Segue aí, vamos ver o que tal o Silvio vai... Ah, não, não, esqueci de correr o Silvio, sai? Tchau, tchau.